Os bares são os principais atrativos do bairro São Geraldo. Confira a matéria. Uma opção de lazer do bairro é o Pizzaiolo São Geraldo. Um lugar agradável, com muita gente bonita e, claro, com uma pizza. Está servido? O bairro São Geraldo possui locais bem interessantes, para todo tipo de público. Com várias opções de lazer e entretenimento, para curtir um momento bem legal com os amigos. O Pizzaiolo São Geraldo, por exemplo, se destaca pela agilidade nos pedidos, atendimento diferenciado e, claro, pizzas saborosas. O Eduardo trabalha há mais de três anos no Pizzaiolo São Geraldo. Eduardo, qual é o tipo de público que vem até o Pizzaiolo? É o pessoal do próprio bairro ou é variante? Bom, é variante. Temos gente, sim, do bairro, mas também temos da Redondeza, do Sion, da Savassi. Tem muita gente que vem aqui porque conhece o Pizzaiolo não só daqui. Conhece do Barroca, do Barreiro, Venda Nova. Então, temos de vários locais. Nossas massas são feitas aqui, o processo é todo manual, não usamos rolo para abrir massa, é tudo feito à mão. Temos música ao vivo toda sexta-feira, a partir das 20 horas até a meia-noite. As pistas são bem saborosas e, no momento, aqui está sendo o melhor lugar que eu achei, aqui no bairro. Eu gosto muito da de frango, a bolognesa, a de alho, que é uma pizza diferente que só encontrei aqui mesmo, e a mexicana, que é bem apimentada. Eu gosto da calabresa. O atendimento aqui também é bom. Aí faço o diferencial, né? Hoje em dia o atendimento é muito importante para o pão de festimento, né? Em 2009, foi criado o Bar Viola Encantada, um dos mais movimentados do bairro São Geraldo. Em estilo rústico, o bar se apresenta como um casarão, nos remetendo a um ambiente familiar e aconchegante. No cardápio, além de tábuas, de frios e outras porções, seus diferenciais estão nos drinques exclusivos e música ao vivo de todos os estilos. Eu acredito que esse diferencial é um ambiente aconchegante, familiar, seguro, com uma boa comida, bons petiscos, né? E uma boa música. A nossa proposta é restaurar forças. Eu sou morador do bairro São Geraldo há 49 anos. Sou apaixonado por esse lugar, amo os meus conterrâneos, né? E aqui nós tínhamos o espaço para fazer. Aqui é onde eu me criei, a casa da minha mãe, a casa onde eu cresci. E o espaço foi disponibilizado para a gente criar. Então, esse empreendimento é familiar. E aí nós procuramos fazer algo que pudesse valorizar o bairro, né? Trazer algo diferente, fazer uma opção que tornasse interessante para as pessoas virem aqui. O ambiente, né? É um ambiente mais rústico, mais gostoso, assim, mais, sabe? Parece que você está mais na fazenda, um negócio mais diferente. Aí eu achei bacana de vir cá, entendeu? Para tomar, mas junta isso com a cervejinha gelada e tal, com os amigos, todo mundo junto, é bom. Tem uma musiquinha para a gente poder estar curtindo e tal, com os amigos, sempre é bom, né? Quando tem movimento é melhor ainda, né? Quando está cheio. E aqui geralmente fica muito cheio, então fica bom. E você indica? Claro, pode vir que é bacana, que é gostoso para tomar uma. Pode vir, bem que é bom. Para celebrar a criatividade e alegria, no bairro também existe a tradicional quadrilha São Gererê, criada em 1979 por Rogério Gomes. É considerada uma das melhores quadrilhas do Brasil e já obteve vários títulos de campeão. Com sua alegria contagiante, anima a todos ao apresentar os passos da tradicional dança junina. O trabalho nosso mesmo, assim que acabou o Arraial agora, para a comunidade de Belo Horizonte, o Arraial acaba no Arraial de Belor. Para São Gererê, acaba na festa de São Gererê no dia 30 de julho. Aí a gente dá uma pausa de agosto e em setembro recomeça a diretoria com já Juliana, Skol e alguns outros tiquinhos. As pessoas a gente começa a se unir, organiza e começa a fazer o trabalho do que vai acontecer no ano seguinte. Já em janeiro é convocada a turma que vai ensaiar, os dançarinos, a gente começa a fazer os preparos. Já em janeiro. E no próximo bloco, vamos conferir a programação cultural. Não saia daí! E no próximo bloco, vamos conferir!